Carmo Vendez, agora aqui na Avenida Santa Catarina, número 1845, no bairro Floresta. Eu tô nas novas instalações da Auto Semi Novos. Auto Semi Novos que mudou de endereço. Que loja bacana, Jailson. Bom dia e vamos vender muito mais. Bom dia, Fabinho. É isso aí. Agora Auto Semi Novos em novas instalações na rua Santa Catarina. R$ 1.845,00 pra melhor atender os clientes. Muito bem. Confere então comigo a primeira oferta na Auto Semi Novos. Eu tenho pra você, aqui na Auto Semi Novos, esta Chevrolet S10 é uma LT completa 2013. Esta é flex por R$ 55,900. R$ 55,900. Mas preste atenção, esta é legalizada baixa. Vai com rodas de liga leve, aro 22. É uma máquina. Vale a pena vir conferir. Agora, olha só este Prisma. É um LT 1.4 completão 2014 por apenas R$ 37,900. Só R$ 37,900. Gostou? Manda uma mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela. Mais uma super oferta. Peugeot 307. Este é um ponto 6. É um Presence Pack 2011. Completão com teto solar de R$ 30,900. Por R$ 28,900 é dois, dois mil de desconto. Dois mil de desconto. É Auto Semi Novos. Agora em novas instalações na Avenida Santa Catarina, número 1845, no bairro Floresta. Vem conhecer a nova loja da Auto Semi Novos. Mais uma super oferta. BMW é uma R$ 118 e completona. R$ 2014, de R$ 82,900. Por R$ 79,900 é três, três mil de desconto. Para fechar as ofertas, nós preparamos para você esta Toyota Hilux é uma SW4 2006 interior caramelo impecável. De R$ 79,900 por R$ 76,900. Três mil de desconto neste veículo. Mas tem muito mais aqui no pátio, Jailson. Muito mais, Sobinho. Estoque renovado, endereço novo, é Sobinho. Negócio bom é aqui na Auto Semi Novos. Quer trocar de carro e quer as melhores ofertas? Então, vem pra cá! Legenda Adriana Zanotto